Eu não quero você contaminando o banco que eu sinto de vez em quando. Desculpa, desculpa. Eu não queria incomodar. Eu não encontro comida em lugar nenhum. Minha barriga tá doendo muito. A minha também tá doendo muito. Eu acho melhor a gente se separar e procurar comida em lugares diferentes. Aí então a gente tem mais chance de achar comida. O que você acha? Tá certo então. Você vai pra aquele lado que eu vou pra aquele outro lado. E a gente se encontra depois lá pertinho do lago, tá certo? Tá certo então menino, tá certo. Eu vou por lá e você vai por aqui então, é isso? Tá certo, viu? Eu vou lá, depois a gente se encontra. Tchau! Meu Deus, eu tô sem acreditão. Olha só o que eu acabei encontrando. O milho de rua vai ficar super feliz. É arroz com feijão. Eu vou dar pra ele. Ele vai ficar muito feliz. Onde por aqui pode ter comida? Eu tô morrendo de fome. Ai, que dia bom pra fazer uma caminhada. Que fedor esquisito é esse? Meu Deus, eu não tô acreditando que é aquele menino chato, fedorento, que anda por aqui, pelo meu bairro, todos os dias. Se eu pegar esse menino, eu vou arrancar o resto de cabelo que ele tem. Se ele chama aquilo de cabelo, né? Aquele cabelo fedorento dele. Cheio de piolho. Ai, espero que ele não venha pra próxima de mim, senão eu vou dar uns berros com ele. Ondeio gente fedorento e pobre. Ah, ah, eu não sinto muito bem, não. Eu não tô bem. Eu vou sentar aqui um pouco. Tô sem acreditar. Como isso? Aquele menino fedorento, ó, rupilante, sentou ali na minha frente. Ele sentou naquele banco. Ei, menino, sai daí desse banco. Sai daí agora mesmo que eu não quero nenhum fedorento cheio de piolho nesse banco. Eu não quero você contaminando o banco que eu sento de vez em quando. Desculpa, desculpa. Eu não queria incomodar. É que eu tô morrendo de fome. Outro mendigo? Hã? O que você tá fazendo aí com o menino? Sai daí, seu rico rabugento. É só o que me faltava mesmo. Sai daqui, seu mendigo chato. Ou senão eu vou jogar esse negócio na sua cara aqui se você não for embora. Hã? Não, não quer ir embora não? Então tu toma isso aí na sua cabeça. Não joga em mim não. Não. Eu vou embora mesmo. Eu vou embora. Mas eu vou chamar a polícia. Isso mesmo, vai embora. Acho bom mesmo. Olha, não ligue pra que aquele rico fedorento fica falando de você não, viu? Viu? Fedorento é ele. A gente é cheiroso. Não sabe por que a gente mora na rua? Que a gente tem fedorento. Que a gente tem piolho. Que a gente tem doença. Que a gente tem essas coisas, não. Pedeu de boca. Sim. Eles ficam falando um monte de coisa da gente, né? Mas a gente não é isso tudo que eles falam, não. A gente não é. É uma ousadia. Mas olha só o que eu achei no lixo, menino. Meu Deus. Quanta comida. Sim. Você sabe o que é isso? O que é? É arroz com feijão, com cenoura e com evidia. Eu nunca comi isso. A primeira vez que eu comi isso é agora. Primeira vez? É? Você comeu? Já, mas faz muito tempo. É porque faz sabe quanto tempo? Duas semanas. Duas semanas? Sim, desde quando a gente foi expulso da minha casa. Lembra que lá eu comia direto? Uhum. Ai, finalmente encontrou uma comida boa. Ai, a gente não vai morrer de fome mais agora. É. Eu acho que aí dá pra mais uns cinco dias, né? Você comeu todo dia uma colherzinha pequenininha, né? É. É só saber dividir, porque aí então a comida rende. É. A gente não vai passar mais fome, né? É. Experimente um pouquinho. Experimente um pouquinho. Eu acho que você vai gostar. É arroz com feijão. Ou tinha colher, né? É. Eu acho que foi algum rico que jogou no lixo. Deve ter jogado no lixo. Hum. Gostou? Muito bom. É muito bom também. Quando eu era rico, eu comia direto isso. E eu comia com caviar ainda. É bom. Ai, finalmente você vai ter alguma coisa pra comer agora, né? É. Agora vamos embora, porque se eu ver aquele rico por aqui de novo, eu vou quebrar a cara dele. Bora. Vamos embora, menino. Vamos comer mais tarde. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.